Fala aí galera, tô de volta aqui trazendo mais um vídeo da Rejoga e trazendo aqui novamente GTA Online, as corridas de GTA Online Estou com aquele grupo Macaquitos de novo, fala aí Kaliel, o grande Macaco Rei, o oráculo Grande Macaco Rei, o Baby Vegeta É, Baby Vegeta, ele Fala aí, fala aí, fala aí, coronel Batata É uma batata, porra, é uma emoção esse coronel, porra, é do caralho Fala aí Master Ó, nesse vídeo eu queria falar que eu sou o Macaco da Bola Azul Porra, todo mundo já tá escolhendo o Macaco, né, vou ter que escolher o meu depois Desculpa, sou o Matata É, e o coronel Macaco Batata, que é o melhor de todos, né E fala aí, TH Bom dia, galera É, bom dia, agora ele tá, agora ele tá Entendendo a situação No vídeo passado era boa noite É, boa noite, agora é bom dia, porque o posto de dia ele entendeu, né, porra, é do caralho esse Não, obrigado, até amanhã também Eu tenho a Names, chupa Ah, mano, não, aí não Ih, peraí, peraí, buguei Mas dá pra escolher a Names, ah, chupa Que moto, que moto que é melhor aqui? Mas eu tenho a minha É a sua, é tunada? Aham É, aí fudeu, hein Ah, não tem a moto, não Mas tá ligado que aí é loop, hein Ah, não, eu vou escolher uma moto mais veloz, cara Tem uma aqui que é rapidona E esse seu boné em style aí Aqui é essa de um malandro preto, mano Gente, eles não estão jogando Você não tá jogando, né, Caliel? Vê se eu tô aí na sala Não, não, escolhi o carro ruim Ah, não, vale me fudir Eu vou com essa moto de rali aqui Cara, escolhi uma moto, aquelas motos de motoqueira Aqueles barburos Venceu cinco, perdeu doze Peraí Nossa senhora, eu vou perder essa aqui Que vai ser no mata-mata Caliel, não conseguiu correr? Não, não consegui, não consegui entrar Não consegui entrar Não acredito É mesmo, Caliel, não conseguiu entrar Deu um bug aqui O meu jogo ficou todo Se essa corrida for rápida, né A gente faz um repeteleca aqui, Caliel Você aparece Beleza Pode crer Vamos nessa Vamos ver Tem uns loop Tem uns loop imortal aí, viu Sai da minha frente Sai, sai, sai Mano, eu peguei uma moto Que eu não sei como é Ah, não Como assim, cara? Ah, consegui ainda escapar disso aqui Bota na cabeça que o estilo não é marro Bota na cabeça que o estilo não é marro, mano É isso aí mesmo Essa Dilma, ela é louca Essa Dilma é maluca Essa Dilma, ela é louca? Ela é o Lula de peruca Ah, mano Essa aqui Eita Que loop do cap... Pirotizado, mano Essa Dilma Nossa Opa, mano Aí não Aí você quer É covardia, né Ah, mano Olha o cara, velho Pô, louca Acho que alguém explodiu, hein Essa Dilma Que porra de arma eu peguei Não, cadê Deixa eu ver aqui Essa Dilma, ela é louca É o Lula de perucação Como que pega a arma, tio? Você pega a arma do bolso e atira as pessoas É assim Sai, mano Sai, mano Sai, mano Ah, vai tomar no cu Ah, vou ganhar Ah, mano Nossa senhora Quem colocou essas granadas aí, velho Granada de vintage Coronel Coronado do demônio, viu Como é que acelera essa... Sai, coronel Tá pegando fogo, tio Tá pegando fogo, bicho Ah, mano Ô, louco Não, não, meu carinha O coronel é muito cruel E agora com essa porra dessa moto aqui Pegando fogo Ah, não, velho A porra da moto pegando fogo aqui Me fudi Ah, velho Que beleza Ah, escapei ainda Como assim, velho Não consigo... Ah, não Não consigo subir essa porra, não, velho Ô, final é impossível Na moral Consegui agora Que cagada Ganhei, caralho Como assim você termin... Ah, não Vou ficar em quinto, velho Não, mano Não A sorte do coronel é que ele tem... Ele tem... Ah, velho Ah, perdi, já Já terminaram em segundo lugar Ah, tô fudido, já Não entendo essa... Aí... Ah, como é que o cara dá... Que risca, mano Esse cara terminou em terceiro, velho É, é que dá tempo Vai que tá contando Vai, mano Opa, acho que eu vou Acho que eu vou, acho que eu vou, acho que eu vou, hein Olha que eu vou, hein O final vai devagar no final Devagar no final No final é devagar, hein Eita Ah, consegui, consegui, consegui Aí, GG Aê, pelo menos terminei Chupa aí Pelo menos eu terminei essa merda, né Ô, louco Falta alguém ainda? Eu fico em quinto Ah, o nego fino se fodeu Ah, esses gringos Eu queria passar rapidinho Porque ele é fino Ah, mano, esse coronel Porra, com esses trocadilhos aí, mano Ai, caralho Caralho, coronel do caralho Ué, essa corrida não dá nada, mano Essa corrida não deu mesmo nada mesmo Só foi zoada Vamos fazer um repeteleco Ó, deu uma bomba explodindo Olha, olha, olha Olha o que ele quer Ó, ó Na violência, hein Agora o carro, vamos ver se o cara eu sabe manja dessa corrida Quem quer tentar de bicicleta? Bora, bora, bora Vai, vamos de bicicleta Não, acho que moto é melhor, véi Não, bicicleta é mais da hora É melhor, mas é pra foder tudo É, vamos ser criativo É, vamos ser criativo Vamos colocar na bicicleta agora Quico fino, quico fino Porra, o Victor entrou na conta avantajada que eu caí Pô, que bike é da hora? Que bike? Qual que é uma bike aí? Nenhuma muda porra nenhuma de status Só muda porra É do Durex Só muda a Durex É, só muda a tinta guaxa aqui Da, da, da Do Zara É Mano, olha o personagem do Reni, véi Parece que ele tá sofrendo de Parkinson Mano, e o seu? Olha, ele não quer ser um gato O de verde é um gato, viu De todo mundo, véi Olha o de terno vermelho aí Puta que pariu Olha o cabelo do cara Cabelo a laser, viu Foi fateado a laser É, mano Mano, eu não sei Mas eu tenho um olho bugado mesmo Agora que eu notei, é Os cara não deixaram nem apostar em mim Eu apostei meu pouco Ah, você é louco Que desistei o dedo, mano Você é louco, cachorro Que bicicleta de merda é essa, véi Como é que faz pra correr com essa bike? Você pedala, pedala, pedala Você consegue andar Você tem que apertar no dado Prepara, bicho Prepara Que desafio Ah, mano, como é que Como é que anda com essa porra mesmo? Como é que corre? Ah, consegui Como é que corre nessa coisa? Como é que corre com essa porra mesmo, véi Que eu quero prender Calma aí, eu te abri uma vantagem aqui, eu te falo Ah, já manjei, já manjei, já manjei Como é que você corre normal? Como você come normal, véi Não, mano, não aprendi não É shift, cara Ah, é shift Ô, louco, mas como que eu vou Não é shift não, cara É shift, sim Não Tem ficar perdendo? Tem Ah, ficar perdendo dá bem Porra, dá até marcha aqui, né Ah, me fudi, cara Vou prender Não, só aperta e segura Eita, meu personagem cansou esse bosta Ah, aí vamos, vamos, vamos Cara, o cara tá lá em último É o TH que tá aí hoje É o personagem, meu é assado, véi Coitado, mano Vamos ver Ah, agora vamos ver na rampa Eu quero ver na rampa agora Ah, agora ferrou Agora que eu vi Agora que eu vi Ah, não Não pode usar arma aqui, né Olha que engraçado Nossa, o nego já caiu ali Já se fodeu O coroné tá em primeiro Não, o coroné não tá em primeiro Opa Opa Peguei o checkpoint Ih, o Vitor tá falando aqui, ó Não, não, não Isso Olha o Vitor, Vitor Olha o Vitor Você me caiu da merda na minha conta, caralho Depois eu jogo o bug Não, cara Como assim? Eu peguei o checkpoint Peguei o checkpoint Olha o Vitor tá brigando comigo aqui, ó Pera aí Saiu da merda na minha conta, caralho Depois eu jogo o bug E não loga mais de multiplayer Tenho que baixar todo o progresso depois Porque o que pariu vai se foder Tá bom Aí eu falo assim Tá bom Você quer tirar o compartilhamento? Aí ele falou assim Tá bom que tá bom Ele falou assim Tira aí Você pedir pra não entrar e não fazer merda Agora eu vou ficar 20 minutos pra poder entrar no servidor Como assim, cara? Ah, eu trovei aqui Oh, o final é impossível, na moral Não, o final não é imposs... Não, 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 não O que é isso, cara? Não Tava insegundo Tava bonitinho, cara Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, pedala, filha da mãe Como assim? Ah, não, travou aqui, cara Ah, filha Os caras são muito... Ah, beleza, Corona Cê é mansinho, né? Corona tá zo... O Corona é inteligente pra caralho, hein? Ah, mano Fazer isso aqui também Puta que pariu Ah, mano... Bala nele Bala nesse mano aí Ei, não Porra, velho Mataram a Zipa Ah, quem matou? Que da mãe, velho Que isso? É violência É violência Oh, yeah Vai não Se é pra zoar, vamos zoar, né? Se é pra zoar, vamos zoar, né? Toma o tiro de fuzil aqui, maluco Toma, porra! Acertei o Coronel, mano Agora fala assim É Hulk de Titânia Vamos lá Alguém liga pro Vitor aí pra ele parar de chorar? Vai, vai... Não, sai 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 Ih, tem que zoar Ih, tem que zoar Como assim, caralho? O cara vai passar em primeiro Ai Se não é ninguém, né? Não é eu também Então Toma aqui Toma Vai, caralho Desce, maluco Desce Sobe Empine, rebole Toda delícia Isso, vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, o final é impossível mesmo, cara Não dá, mano Ai Não dá mesmo Ai Eita, mano E agora, maluco Como vai ser aqui agora? Seguinte Quem é que vai conseguir? Como é que dá um pizinho na bicicleta, cara? Não tem como Conseguiu O Coronel conseguiu, velho Como? Puta que... Não, 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 não Ah, velho Peraí, Coronel Ah, eu ia dar um tiro de bazuca Esse filha da mãe, velho O cara se matou Porra O Skype fudeu aqui com o negócio Era pra acertar o Coronel, velho Ai, eu quase acertei ele de snipe, mano Ô, Coronel, como que você passou aqui Nesses bagulho aqui, mano? É só ir normal Eu não dá, velho Ah, saquei o que o Coronel fez Saquei, saquei Liga pro Vitor Liga pro Vitor Que ele tá enchendo o saco Eu não consigo passar aqui Não, peraí Que a gente deixa terminar aqui a corrida Tá foda, cara Tá foda Subi normal aqui Como assim subi normal? Você fez uns trapacei aí Eu tô no final Não, tô no final Não vou terminar a corrida andando Os caras ali, mano Como assim, cara? Eu vou terminar andando Vai correndo aí Sai, Reni, porra Eu devo estar com outra marca Mas não tem 15 mil inscritos Já que é Patreon Já vai tomar o NC, viu? Vai, corre, Reni Ah, mas não dá mesmo, cara Ah, já era Ah, toma o NC Ah, não Ah, mano Tá bom Tá de boa Ah, tomei Ah, não ganhei nem a porra do Nem quase direito o meu RP Ah, o P Porra, velho Porra não é zoeira, hein, cara Eu não sabia manjar dos macetes, cara Vídeo de muito ITTA na minha vida É, tá morreu pra caralho Bom, mas então é isso, né, galera? Se você gostou, como eu sempre Like e favorito aí Para ajudar na divulgação do vídeo, né? Compartilhe para seus amigos E se inscrevam no canal Se vocês não é inscrito, né? Dá tchau aí, galera Tá, tá Macaca da bola azul Macaca da bola azul Ai, meu Deus E é isso, galera Fui E aí E aí